Mais este curso oferecido pela Escola Judicial do Amapá, a segunda turma de servidores da saúde, que participa dessa formação básica de métodos consensuais de resolução de conflitos. A primeira turma já concluiu, você está agora na segunda turma e é um momento muito especial para que a EJAP esteja contribuindo com a capacitação dos servidores da saúde. Estamos vivendo uma pandemia muito grave, onde os servidores da saúde são muito demandados, onde há muitas dúvidas, muitos conflitos, porque estamos vivendo uma enfermidade nova, desconhecida da ciência. Eu queria ouvir de você como é que surgiu a ideia de fazer a partir da EJAP, ouvir do desembargador TORP, que também é coordenador, preside o Comitê Estadual de Saúde do Judiciário. Como é que surgiu essa ideia de contribuir nesse momento tão importante para o atendimento em saúde? Boa tarde, Márcia, boa tarde, Sônia, boa tarde, Regina, boa tarde, turma aí. Eu estou vendo aqui a Benedita, a Noemi, a Son, a Sônia Uadi, eu acho que é assim, não é a Sônia Uadi? O Obed, a Aline, a Sônia Assis, a Inádia e a Maria e a Cátia Selene. Boa tarde a todos. A ideia surgiu em razão de... Partiu uma orientação do Conselho Nacional de Justiça no encontro de oito horas com a Frente Nacional de Saúde, que eles identificavam ao nível nacional e local que haveria uma grande demanda reprimida em razão na pós-pandemia. Que não é na pós-pandemia, mas a partir da saída do isolamento social. Porque, como vocês sabem, a Organização Mundial da Saúde e os médicos aqui delimitaram o acesso dos pacientes à rede hospitalar. Então, esses pacientes das cirurgias coletivas e das urgências relativas, eles ficaram esperando. Eles estão com anomalias, algumas graves, eles estão esperando ser atendidos. E eles não foram atendidos durante a pandemia, porque a prioridade até em preservação à vida e à saúde deles, eles não foram atendidos. Com essa demanda reprimida, esses pacientes precisam ser atendidos. E aí, então, o Conselho Nacional de Justiça orientou, olha, todos os comitês têm que buscar alternativas para essa situação, para atender essa demanda reprimida. Nós já tínhamos aqui no Estado da Amapá uma experiência muito exitosa na parceria do Comitê Judicial da Saúde com a Secretaria Estadual de Saúde, que era dar proatividade à ouvidoria da César. Esse programa começou em 2016 e atendeu, surpreendentemente, atendeu ao longo desses quatro anos, mais de 10 mil pessoas. Então, foram 10 mil, em tese, ações que deixaram de ser judicializadas em razão do programa. E era interessante, quando nós, por exemplo, começamos o programa, na parceria, nós tínhamos 1.500 ações judicializadas a um custo anual com 10 de 50 milhões. E aí, no segundo ano, partiu com esse atendimento, deixou, caiu para 750, no terceiro para 400, e no quarto para 200 ações. E aí, as pessoas foram, em vez de procurarem a justiça para ser atendidas, elas passaram a ser atendidas na própria César, não na rede hospitalar, mas na própria César, porque ela procurava ambulatório, não era atendida. Procurava uma cirurgia, não era atendida. Aí, ela ia para onde? Ia para a DPE, o MPE, ou procurava advogado para judicializar. Em vez disso, ela passou a ir para a ouvidoria da César, e criou um ambiente propício para isso. Nessa situação da pandemia, a gente começou um trabalho com a rede hospitalar pública e privada, para a gente fazer estabelecer um plano de retomada de cirurgias eletivas e urgências relativas, para retomar o atendimento normal. Aí, começamos, discutimos no comitê judicial da saúde desse plano de retomada, inclusive, já está em andamento, está em andamento há mais de 30 dias na rede privada, há 15 dias já no HE, então, já está havendo a retomada das cirurgias, mas ficamos preocupados de que haveria ainda a demanda reprimida. E aí, o que a gente pensou? Vamos recompor, e aí, na parceria com a César, o doutor Rulon Secretário se prontificou imediatamente de recompor a equipe da ouvidoria para fazer esse atendimento. Então, à medida que o cidadão vai procurar o atendimento, ele não é atendido, ele vai na ouvidoria, e é que a ouvidoria, através dessa comunicação receptiva, dessa compreensão que o outro tem que falar, que você tem que ouvir, que a Sônia acabou de falar, nessa comunicação também, de perceber o emocional de quem está falando, então, você tem que estar aberto para isso, principalmente nesse momento de pandemia, que o nosso nível de tolerância é muito, muito baixo. Todo mundo deve ter percebido que o nosso nível de tolerância nesse cenário, ele ficou reduzidíssimo, então, você tem que explodir no primeiro emocional, então, você ter pessoas treinadas, qualificadas, como a Sônia, percebendo o emocional do outro, como as meninas e os meninos que estão aqui na sala conosco, você vai ter uma outra observação e vai reinserir-los no sistema. É reinserir no sistema. Quem procura um ambulatório, não é atendido, quer fazer uma cirurgia, não é atendido, ele vai, em vez de procurar a justiça, ele vai procurar a ouvidoria e aí a equipe, aí treinada, vai receber, vai ouvir, vai atender bem esse cidadão e aí vai reinserir ele no sistema. Olha, a sua cirurgia vai ser marcada para tal dia. Por quê? Porque tem ainda a pandemia, não pode ser agora, vai ser depois e a gente está com esse programa aqui de retomada. Então, por esse plano de retomada, por isso que era importante fazer o plano de retomada antes, por esse plano de retomada, você vai fazer a sua cirurgia tal dia, tal mês, e aí nós vamos lhe comunicar. Entendeu? A produtividade, a compreensão da situação que nós estamos vivendo, esse emocional que a Sânia colocou muito bem no vídeo que demonstrou de você ter que cuidar dessa compreensão da dor do outro. e uma coisa que eu aprendi neste cenário, ninguém sabe o tamanho da dor do outro. É só o outro que sabe o tamanho da dor dele. E aí vocês estão recebendo treinamento para ter essa compreensão da dor do outro, de receber a informação e aí encaminhar ele e dar a tranquilidade de que ele vai ser atendido sim. Não é possível ser atendido agora, mas em determinado momento vai ser atendido. Esse é todo um processo que a gente vai reconstruindo, que funcionou bem até 2019, que perdeu-se um pouco no segundo semestre de 2019, que agora você reconstrói. Então, em tese, o estímulo imediato foi da orientação do Conselho Nacional de Justiça, mas na prática era um programa que a gente já estava implantado e que nós estamos já tomando, reavivando, dando um grade nele, assim que chama, dando um grade nele agora em 2020, com três turmas. Duas turmas de servidores e uma terceira turma de operadores do direito que começa no dia 10 e que tem, será como facilitador desembargador Carmo Antônio. Então, aí a gente espera fechar esse ciclo aí e administrando. Não tem fórmula mágica para isso, não. É administrando do ponto de vista da política pública e do atendimento ao cidadão na área da saúde. Então, não estou te ouvindo. essa é uma... Já há indicativos? ...mada a nível nacional. Esse foi um ponto muito bacana de oito horas de manhã e de tarde com a participação de ministros, coordenadores de comitês, a Frente Nacional de Saúde que reúne o que nós temos a nível internacional e a nível nacional com o Ministério, o Móvel de Arte, o Cilindro de Bandejo e todo mundo lá. está certo? Então, é um pessoal extremamente técnico que passou toda a orientação do judiciário. Lembra, Márcio, que eu disse na outra entrevista? O judiciário teve uma política... O CNJ teve uma política absolutamente correta na pandemia, mas a partir da orientação técnica, sanitária, epidemiológica dessa frente e um dos melhores técnicos em todas as áreas do país. Então, vejam bem, a partir... Para todo mundo é uma constatação. Vai aumentar e aí, por conta da demanda reprimida que já está reprimida. Se você conversar com o doutor Navarro, com o juizado, da primeira vara juizada que cuida da saúde no juizado e com a alaí que cuida na capital, na quarta cerda da vara especializada, já há uma demanda reprimida que eles já estão segurando. Assim que tiver a liberação das cirurgias, eles vão desencadear a ordem judicial para cumprir. E há milhares, eu imagino, milhares de pessoas para serem atendidas nessas cirurgias eletivas em urgência relativa. É muita gente. Então, é preciso a gente readequar o sistema. Então, por isso que precisa de toda a compreensão de todo mundo, precisa readequar o sistema para ir lentamente e absorvendo. E agora, que é um motivo, inclusive, em pauta da reunião de segunda-feira do Comitê, inclusive, reutilizando para esse fim os equipamentos hospitalares que não mais estiverem sendo usados na pandemia. Então, você sai de uma situação, insere e aí precisa esse diálogo com o cidadão, que ele, a dor dele, ele está sentindo e ele quer ser atendido e tem o direito de ser atendido. Então, é administrar esse tempo aí. Por isso que o pessoal da CESA, a Sâmia, Benedita, Noêmia, toda a equipe pessoal que participou, tem um trabalho hercúleo aí, e um trabalho fundamental que pode representar bem feito aí, eu não tenho dúvida, de pelo menos uma economia para a saúde de pelo menos 20 bilhões de reais por ano, que eu calculo por baixo, porque é um trabalho que foi muito positivo nos anos anteriores. O senhor considera que a grande contribuição da justiça neste momento seria proporcionar condições para que esses conflitos sejam solucionados de forma pacífica? Sim, essa orientação da frente já era a nossa orientação desde 2016, exitosa, portanto, pelos dados que eu demonstrei aqui na aula do CNJ, e é a nossa, não tem outra alternativa, tá certo? Porque senão nós, juízes, vamos ter que fazer escolhas trágicas, tá certo? A gente pode correr o risco de mandar um paciente com a boa intenção dele ser atendido e ele acabar sendo contaminado no hospital com a infecção. É preciso ter muito cuidado nisso, então, são escolhas realmente trágicas que a gente não quer, não precisa fazer, é só a compreensão de que todo mundo vai ser atendido e bem atendido, a rede hoje está melhor estruturada do que antes, não está boa ainda, vai melhorar porque a gente vai reaproveitar os equipamentos, mas isso demora, não é do dia para a noite que isso ocorre, passa um pouco demorado. Obrigada, desembargador, eu vou passar agora para a Sônia, que eu quero fazer umas perguntas específicas do conteúdo do curso. Tá legal, eu posso me despedir então, tchau Márcia, tchau Sônia, tchau vocês do curso, prazer, boa sorte no seu trabalho, vocês sabem que também terá o BED, a Regina do Pebec, Sônia Assis, Zenaide, a Maria Virgínia, a Cátia Silene, a Benedita, a Noêmia, vocês sabem que terá ainda a parte prática, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para fazer a parte prática assim que puder a parte presencial. Que bom que a turma é pequena, né Sônia? É, facilita bem a parte prática, né? É isso, facilita a parte prática, não são turmas grandes não, é pequena mesmo, é por conta da transmissão, saber ela ser um pouco personalizada, e também por conta da situação. Vai ser uma experiência muito exitosa, e nós contamos com vocês. Tchau, tudo de bom, bom trabalho. Obrigado, Sônia, obrigado, PMEC, agradeço a desembargadora Pini pela coordenadora do PMEC por ser disponibilizado, a presidência que sempre nos apoia, obrigado também a Chão pelo apoio, e a direção da CESA que se produtificou imediatamente, a se inserir na política, e desde a desestilização da saúde, acho que todo mundo colaborando é difícil, mas é menos difícil se todo mundo colaborar. Tudo de bom. Tá bom, obrigada, Guilherme. saúde e paz. Bom, vamos ver então se a Sônia Ribeiro está aí atenta. Sônia, vamos falar um pouquinho do conteúdo do curso, porque você falou, eu estava assistindo a sua aula aí, antes da gente começar essa entrevista, e você estava falando de comunicação. como usuária do sistema de saúde, e também como paciente que fui durante o mês de junho da COVID-19, paciente hospitalar, a gente observa que uma das grandes dificuldades do sistema é se comunicar. isso em todas as pontas, desde o atendimento até o atendimento direto de médicos, enfermeiros, e desde o atendimento na entrada mesmo do sistema. Parece que há essa carência da compreensão de que as pessoas que estão necessitando do serviço precisam saber de todos os passos, do que está acontecendo, do porquê das coisas, do diagnóstico, da proflexia, de todos os passos a respeito da sua saúde. E você estava falando muito bem sobre isso, eu queria que você tivesse uma reforçada de como isso está sendo abordado no curso. Quando o Desembar Doutor que pediu para o apoio do Nopemec, eu participei da reunião do comitê gestor, e lá a gente ouviu então a gestão, todos os que estão na ponta da gestão da saúde. E a nossa preocupação naquele momento era exatamente este atendimento que iria ocorrer após o período de pandemia. É bem verdade, Márcia, que nós fizemos atendimento antes, queria deixar bem claro isso, o nosso sejusto do segundo grau e o sejusto do primeiro grau tiveram intervenção em algumas demandas da saúde, especialmente no sejusto do segundo grau, em que pessoas que precisavam de atendimento com mais urgência estavam desprovidas desse atendimento em razão das questões sanitárias que envolviam o período da pandemia e isso gerou em nós uma certa preocupação com a demanda que viria depois. Então, se naquele momento de pandemia, de grande repercussão das questões sanitárias, de lockdown e tudo, as pessoas conseguiram chegar até nós, você imagina quando nós voltarmos no atendimento presencial, o quanto isso vai gerar. Bom, a ideia do curso era então trabalhar primeiras 20 horas, é já uma parte mais técnica, nessa modalidade utilizando a plataforma Zoom. E o segundo momento, nós vamos ter mais 20 horas com as duas turmas, em que nós vamos trabalhar com eles a teoria e aliando já a uma prática de acordo com a vivência de cada um. Os dois primeiros momentos do curso, nós precisávamos fazer o mergulho em cada um, para conhecer primeiro quem é, o tipo de atividade que exerce, e tirar deles aquilo que eles podem dar de melhor para esse atendimento. Então, os dois primeiros dias, nós trabalhamos com dinâmicas, com vídeo, com mensagens, enfim, preparamos um material em slide, mas a grande maioria nossa é fazer o atendimento por meio de vídeo, em razão da plataforma, porque isso facilita mais essa comunicação. Depois, nós fizemos um trabalho voltado para a família de cada um. Cada um pode compartilhar conosco um pouco da sua história, porque a gente precisa ter o seguinte, eu só posso fazer um bom atendimento se eu estiver bem atendido, eu só posso mediar se eu estiver mediado. E como a boa parte dos nossos colegas que estão na sala, eles atendem na área da saúde, as pessoas têm uma esperança, elas depositam nesse serviço uma esperança de cura. Então, essa cura não só da sua patologia, a física, mas também uma cura no seu aspecto psicológico, porque eles estão passando por um isolamento como todo mundo passou. Então, esse compartilhamento, esse atendimento voltado mais para os sentimentos e para as emoções que serão estabelecidas. Então, o nosso curso, essas primeiras 20 horas, bateu nisso, trabalhar esse emocional, mostrar para eles por meio dos vídeos e por meio dos slides, as técnicas mais utilizadas, aquelas que elas vão precisar mais para o atendimento. E foi fantástico assim, ver como eles responderam bem ao conteúdo que a gente ministrou. Depois eles vão falar um pouquinho, mas eles nem perceberam o quanto de conteúdo teórico eles tiveram durante esses dias e que nós estamos hoje finalizando. Então, nós procuramos fazer uma metodologia diferenciada, eles sequer percebiam a hora passar, eu que avisava já, a Regina avisava, a Samia que avisava, olha, está na hora do intervalo. E era interessante, eles iam, demorava muito, já estava todo mundo numa sala de novo. Então, precisamos desenvolver também uma metodologia diferente, porque aqui nós não estamos em contato físico, mas a gente pôde trabalhar com eles, inclusive as emoções voltadas aos gestos. Eles puderam aqui perceber técnicas específicas para compreender as emoções advindas, inclusive da face, das mãos, enfim, com todos os sentidos. E a partir daí, então, eles desenvolveram através do talento que cada um tem, que a gente já descobriu aqui, muitos conseguiram revelar o talento e eles compreenderam também, Márcia, a importância da confiança. O usuário precisa confiar no que ele é atendente. Isso só vai se dar a partir de um diálogo qualificado. Então, o ponto central do nosso curso foi trabalhar com eles essas possibilidades de diálogo concentrado, com atenção, ouvir para compreender e a partir daí, então, estabelecer possíveis soluções para essas demandas que vão chegar. E também prepará-los, preparar o lado emocional, porque todo mundo aqui estava vivendo na mesma toada, estávamos todos na mesma toada. Então, agora, nós afinamos os nossos instrumentos, cada um aí com o seu talento, com o instrumento que toca, com as ferramentas que tem, eles então vão desenvolver um trabalho conjunto, um trabalho cooperativo, eles entenderam bem a diferença da cooperação e da assimilação, que faz parte do conteúdo, que faz parte da comunicação. Então, esse é o ponto de ressalvar. Hoje, nós vamos concluir, agora, depois do intervalo, com os métodos, para que eles, então, compreendam as diferenças só entre os métodos e na próxima etapa, que tem mais 20 horas, nós vamos, então, trabalhar a parte prática com eles. O áudio, Márcio, tem que liberar o áudio. A gente fecha o áudio para não vazar, né? E depois tem que ligar e a gente vai se habituando com essa tecnologia. Bom, a gente agradece, então, Sônia, a você e ao desembargador Carlos Torque, que é o diretor da Escola Judicial da Mapa, Sônia Ribeiro, instrutora do Nupemec, a Sônia Valdeck também está na sala, né? Nós estamos fazendo essa estrutoria em quatro. Sônia Ribeiro, professora Regina Ribeiro, que é a nossa voluntária do Nupemec. A professora Regina, ela trabalha os aspectos pedagógicos dos cursos e metodológicos. A Sônia Valdeck, que é a nossa secretária do Nupemec e supervisora do Seja o Segundo Grau e a Nilce Helena, que é a nossa supervisora do programa Conciliação Itinerante e também trabalha a parte da supervisão. E a gente está aqui também com o apoio do Marcos Mendes, da EJAP, que é o nosso expert aqui que nos ajuda na tecnologia também. E a Camila, que estava entrando ainda agora, que é a diretora de formação, é coordenadora de formação da EJAP. É uma turma boa, proporcionando aí mesmo nesse isolamento social, nesse distanciamento social necessário, proporcionando a capacitação dos servidores da saúde. Bom, então, hoje encerra a segunda turma. as 20 horas teóricas da segunda turma de servidores da saúde sobre esta capacitação em métodos consensuais de resolução de conflitos. Sônia, muito obrigada, obrigada a todos da equipe da EJAP e aos alunos que nós utilizamos aí o intervalo de vocês para fazer essa entrevista. Márcia, você gostaria de ouvir alguém? Algum aluno do curso? Seria interessante. Se você tiver alguém aí disponível que possa nos dar uma entrevista. Quem deseja aí da nossa turminha boa. voluntário, né? Alguém poderia prestar esse depoimento do que esse curso teve de importância e de que forma ele vai ajudar vocês na prática do dia a dia e no trabalho que vocês desenvolvem. Estão todos na sala agora, né, Sônia? Então, quem deseja? Vamos lá, turminha. Vamos falar com a Benedita? Benedita. O áudio, Benedita. Ligar o áudio. É. Boa tarde. Então, esse curso... Boa tarde, sim. Boa tarde. Eu posso... Enfim. Você trabalha em que setor da saúde? Ah, eu trabalho na ouvidoria. Na ouvidoria do município de Macapá. Certo. O que tem chegado de mais destaque agora nesse período, Benedita? Nesse período de pandemia? Esse período agora nós estamos... Eu, na verdade, eu estou... Nesse período de pandemia eu estou trabalhando no comitê. Eu estou no apoio técnico do comitê de... No comitê positivo acompanhamento aos pacientes positivos de COVID. Mas, assim, o que lá na ouvidoria que eu estou nesse apoio, enfim, lá ao comitê, existe... Chega-se muitas... Em relação ao município chegam muitas denúncias em relação à utilização de máscara, né? As dúvidas em relação à... Questão voltada para o município. Dúvida em relação a onde procurar, onde está procurando, em qual unidade está procurando atendimento, os exames, a questão do Terte Rápido, né? Que uma época foi um dos problemas que houve um desabastecimento na rede municipal, porque como eu sou da rede municipal, houve essa questão de... Os usuários, eles ligavam muito em relação a isso, para denunciar aglomerados. Nesse momento, está sendo mais essas denúncias, né? Nós trabalhamos com o sistema ouvidor do SUS, que eles podem ligar também através do nosso canal de 136. Então, lá, as nossas maiores demandas são essas, nesse momento relacionado ao COVID, né? É quanto a questão dessa referência mesmo. Queria ouvir um pouquinho a Maria Virgínia. Maria Virgínia, tá? Só ligar o microfone, por favor. Pois não. Oi, Virgínia, tudo bem? Tudo bem. Você trabalha em que área? Você trabalha em que área da saúde? Eu sou assistente social, trabalho no serviço de ambulatório do HACAL, que é o antigo do Hospital Geral e do Hospital de Clínica do Humberto Lima. Atendimento direto ao público, né? É, estava suspenso, né? E a gente estava trabalhando... Aí, eu fui alocada para atendimento de paciente internado, para fazer uma equipe maior, já que o ambulatório estava fechado, não estava tendo consulta, mas segunda-feira a gente vai voltar à atividade normal do ambulatório. Aí, eu já vou sair do hospital internado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância desse curso que a EJAP está oferecendo para vocês que lidam diretamente com o público na área da saúde. É de suma importância, né? Principalmente a gente que está na linha de frente com o público, a gente atende em média, diário, ali no ambulatório, 30, 50 pessoas, depende do mês, né? Por exemplo, julho é o mês mais ameno, dezembro também, mas os restantes, a demanda é bem grande. além dos atendimentos de orientação, de encaminhamentos para os demais serviços oferecidos pela rede pública, a gente tem também um atendimento de orientação dos TFDs, que são os tratamentos fora do Estado. Então, inicialmente, o paciente vai com a gente para depois ir no setor responsável de TFD. O primeiro contato que ele tem é no nosso setor lá do ambulatório, quando ele sai do consultório médico, o médico encaminha para a gente para a gente fazer o primeiro entendimento para o paciente, para o usuário, do que seria, do que é o TFD, quais são os caminhos das pedras que ele vai ter que percorrer para conseguir fazer esse tratamento fora do Estado. Então, basicamente, é isso. E agora, na pandemia, como o ambulatório estava fechado, nós montamos a equipe toda de assistentes sociais e psicólogos para o atendimento do paciente internado no HACAU, porque lá no hospital tem várias especialidades, então, cada especialidade tem sua equipe técnica. Sim. E esse curso está sendo uma maravilha, porque a gente precisa, de vez em quando, dar uma repaginada, sentar, renovar, fazer uma oxigenação, né? É, porque atendimento com o público, você tem que estar o tempo todo se policiando. Se policiando, o que eu digo, para que você atenda bem, que você esteja presente no atendimento, né? Porque muitas vezes a gente atende, mas não está presente. É aquela história que nós falamos agora, a escuta estressada. Você escuta e não escuta o paciente. e esse curso, assim, para mim, está sendo uma maravilha, está sendo uma ferramenta a mais que eu vou estar atenta para usar de segunda-feira de anos. Olha só, gente, muito obrigada. Tem áudio vazando aí, eu não sei de quem é. Acho que é da dupla. Juninas do Aranjal. É, Laranjal. Registrando aqui também que nós temos alunos da Secretaria de Saúde do Estado, né? Do município de Macapá e também de Laranjal do Jari. Tem mais um município aqui presente. Deixa eu ver aqui a informação aqui. Ferreira Gomes. Tá certo. Sônia, pessoal todo, muito obrigada pela entrevista. Nós vamos postar.